Então, eu comecei fazendo, que acho que também está incluso nisso, eu comecei fazendo um documentário, escrevendo um documentário sobre Luiz Carlos Prestes, que chamou O Velho, há 15 anos atrás, 16 anos atrás. Então, eu comecei com um documentário, já escrevi outros documentários, escrevi documentário político, que seria esse do Prestes, já escrevi documentário esportivo, documentário de natureza, e vai sair um agora, que na verdade é um documentário musical, que é sobre a Tropicália, dirigido pelo Marcelo Machado. Então, de documentário, eu frequentei vários gêneros. De ficção, é engraçado, porque eu comecei quase com uma tragédia grega, que é o Latitude Zero, então, que é um thriller psicológico e tal. E acho que, como teve alguma repercussão, todos os convites que eu recebi para desenvolver roteiro, depois disso, era para fazer filmes trágicos, filmes dramáticos. E eu adoraria escrever uma comédia, mas, enfim. Eu tenho projetos autorais, que ainda pretendo fazer. Um deles ganhou o prêmio de argumento da Globo Filmes, que se chama O Pai da Rita, que é uma comédia que se passa no Bixiga, dois velhos compositores da Vai Vai e tal, que querem dar um pau no Chico Buarque. Esse eu espero que seja feito, porque aí vai marcar, pelo menos, a minha primeira comédia, que é um gênero que eu acho que é de muito difícil. Você não ficar naquele gênero pastelão e nem aquela comédia insondável e tal, mas uma comédia bacana, bem construída e tal. Então, espero ainda estrear nesse gênero.